Por isso é muito importante a solidariedade nesse momento. E, aliás, está na linha comigo o João Martins, ele que é presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, que está anunciando a doação de 2 milhões de reais, uma doação extremamente importante para essas famílias que estão passando por tanta dificuldade no Rio Grande do Sul. Cenas que a gente vem mostrando aqui na tela da Band, que, de fato, cortam o coração e deixam a gente muito preocupado, principalmente porque a água não para de subir. João Martins tem meu sobrenome também, eu sou Martins, e trazendo essa notícia dessa doação importante que a CNA faz para os moradores do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde ao senhor, senhor João. Boa tarde. A CNA não podia ficar insensível... Com essa situação que o Rio Grande do Sul está atravessando. É sem precedente no Brasil. Acho que no Brasil nunca aconteceu nada parecido. Então, nós estamos fazendo não só essa doação, e estamos fazendo apelo a todo o agro, de um modo geral, todas as entidades do agro, e outras entidades que não são do agro. Porque chegou a hora de nós mostrarmos a nossa força, mostrarmos a solidariedade com esse povo guerreiro do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que não só as cidades têm de ser olhadas, mas o campo. Nós temos notícias de que no campo, muitos pequenos produtores estão passando situações muito difíceis. Então, a CNA não poderia ficar omissa desse processo. A CNA está abrindo já 2 milhões de reais para ajudar essa catástrofe do Rio Grande do Sul. E mais do que isso, estamos fazendo apelo a todas as entidades de classe. Chegou a hora de encerrarmos a fileira para ajudarmos o nosso companheiro do Rio Grande do Sul. Esse é o apelo que eu estou fazendo, e tenho certeza que nós vamos dar a resposta. Nós vamos estar coesos com essa catástrofe que o Rio Grande do Sul está passando. Tenho certeza que o seu apelo será ouvido, viu? A gente já tem informações que a campanha Bande Abraça o Rio Grande do Sul vem fazendo um sucesso muito grande, arrecadando esses fundos para levar um alento para a cidade e também para o campo. Plantações inteiras foram perdidas, muitos equipamentos, a gente viu colheitadeiras, equipamentos de milhões de reais, simplesmente boiando, sendo levadas pela água como se fossem brinquedinhos de criança. E tudo isso terá que ser recuperado, até porque é do campo que parte o alimento que chega até a cidade. Então, é muito importante que as pessoas, tanto da cidade, mas também do campo, recebam esse auxílio, recebam essa ajuda para poder reconstruir suas vidas depois disso aqui. Então, nesse primeiro momento, é importante que recebam a subsistência, para que essas pessoas possam voltar a comer, para que tenham água, está faltando água na maioria das cidades, inclusive o abastecimento corre um risco muito grande, de acordo com o governador Eduardo Leite, e, posteriormente, poder reconstruir a possibilidade de levar o alimento para a cidade. Muito obrigado. Primeiro, pela sua doação, agradeço em nome dos gaúchos a doação da CNA e também a esse apelo que é feito para todos os empresários do agro e também os empresários de todo o Brasil. As pessoas físicas podem doar e estão fazendo doações na medida que cabe no bolso. Tem gente que pode doar R$ 5,00, tem gente que pode doar R$ 100,00, tem gente que pode doar mais. E, na medida da solidariedade e da capacidade, o Brasil vai abraçando o Rio Grande do Sul junto com a Band, Sr. João. Eu tenho certeza que vai ser um apelo atendido. Eu tenho certeza que todos aqueles que usufruíram da riqueza do agro ou as grandes empresas que ganham dinheiro às custas do agro chegou a hora de mostrarem também a sua solidariedade ajudando o povo gaúcho. Obrigado. Então, eu não tenho a mínima dúvida de que vocês vão ser agraciados com coisas que vocês não esperavam nunca receber. Eu tenho certeza também. Este é João Martins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, fazendo uma doação importante, o anúncio da doação de R$ 2 milhões na campanha Band Abraço Rio Grande do Sul, junto com a CUFA, central única de favelas. Já nos acompanhou na grande campanha que foi realizada ao longo da pandemia e agora participa junto com a Band nesse abraço que a Band dá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado ao João Martins, obrigado à CNA por essa doação importante que é realizada neste momento ao Rio Grande do Sul. Essas imagens aqui são de impressionar.